Então, pessoal, hoje nós iremos tratar sobre figuras e linguagem. Esse é um assunto que é pedido, que foi pedido, por exemplo, na última prova, quer dizer, nas duas últimas provas da PM de Pernambuco. O concurso 2016, no edital, trazia figuras e linguagem. Em 2018, também, o edital trouxe figuras e linguagem. Engraçado. A OPE gosta de colocar esse assunto no edital e não cobra, não aparece na prova. Impressionante, né? Então, é um assunto muito longo, um assunto, quer dizer, não vou dizer muito longo, né? São várias figuras e linguagem, mas cada figura a gente entende rapidamente. É diferente de, sei lá, vamos lá, regência. Regência, o assunto é mais demorado, né? Porque cada caso eu tenho que explicar detalhadamente se o verbo é VTB, por que é VTB, qual é o significado do verbo, mas não, figuras, cada figura a gente consegue entender rapidamente, só que são várias, né? Então, é um assunto que deveria ser dispensado, né? Deveria ser eliminado da prova da PM, né? Então, infelizmente, ainda continuam colocando e, na minha opinião, eu não deveria achar isso, o aluno não deveria achar isso na prova da PM, porque não vai fazer nenhuma diferença na carreira de um policial saber figuras e linguagem. Quais são os assuntos que fariam a diferença na vida profissional de um policial, por exemplo, né? Concordância verbal, regência, crase, pontuação, acentuação, isso sim, porque são assuntos que na prática, tanto na fala como na escrita, né, vão influenciar. Então, aí sim, fazem a diferença. Mas figuras e linguagem, né, vai fazer o quê? Então, cai, cai. Então, a gente tem que estudar. Tudo bem? As figuras caem, né, e nós temos que estudar. Então, eu vou colocar aqui, figuras de linguagem, figuras de linguagem. Eu organizei ali uma sequência de figuras, né, pra gente trabalhar. A primeira aqui, olha, é a chamada metáfora. Tiago, e o que é metáfora mesmo? Bom, a metáfora vai trazer uma comparação, né, só que é uma comparação subentendida. A metáfora vai trazer uma comparação sem o conectivo de comparação. Então, se eu digo aqui, olha, deixa eu colocar logo a definição, comparação, comparação sem o conectivo. Quando eu falo de conectivo, é sem conjunção, certo? Sem o conectivo ou a conjunção de comparação. Tudo bem? Essa é a definição de metáfora, exemplo pra você entender. Olha só. O céu é um mar de algodões. Então, pessoal, quando eu digo que o céu é um mar de algodões, eu estou comparando, obviamente, o céu com o mar. Um mar de algodões. Só que eu não coloquei conectivo de comparação. Eu simplesmente afirmei. O céu é um mar de algodões. É uma comparação? Sim. Estou comparando o céu com o mar de algodões. Por que de algodões? Porque eu tenho nuvens, e as nuvens parecem com algodões. Como são muitas nuvens, o céu é um mar de algodões. Então, é uma comparação? É sim. Então, eu vou colocar outro exemplo aqui, olha. Você é um papagaio. Você é um papagaio. Pa-pa-ga-io. Fala muito. Você é um papagaio. Fala muito. Olha, eu não disse que a pessoa fala como um papagaio. Eu disse que ela é um papagaio. Isto é, eu afirmei, eu fui direto. Nota que eu estou comparando uma pessoa com um papagaio. Então, é uma comparação? É. Só que é uma comparação sem o conectivo. Sem a conjunção de comparação. E aí eu vou chamar de metáfora. Tudo bem? Agora, claro. Tiago, mas existe figura de linguagem chamada comparação? Sim. Existe uma figura de linguagem chamada comparação. E ao contrário da metáfora, na comparação, eu tenho conectivos. Então, vou colocar aqui, olha, com conectivos. Com conjunções. A comparação vai ocorrer com conjunções. E eu não preciso colocar mais exemplos, porque eu posso utilizar esses dois exemplos aqui. Meu diretor, se eu venho para cá, eu venho para cá, melhor. Dá para ver aqui, tranquilo? Então, olha, eu não preciso colocar mais exemplos, porque quando eu digo o céu é um mar de algodões, se eu coloco uma conjunção e digo o céu é tal qual um mar de algodões. O céu é como um mar de algodões. Eu utilizei o conectivo de comparação e agora sim deixa de ser metáfora e passa a ser realmente comparação. Da mesma forma, você é um papagaio, eu poderia dizer, você fala como um papagaio. Você fala como um papagaio. E aí sim, eu tenho uma comparação. Metáfora, comparação subentendida. É assim que a gramática define. Comparação subentendida. Por baixo dos panos, como a gente diz no dia a dia, né? É a comparação implícita, sem o conectivo de comparação, sem a conjunção e a comparação traz os conectivos. Tudo bem? Beleza. Vou apagar aqui. Venho com mais uma figura de linguagem. Mais uma figura de linguagem. Olha, se você quiser toda essa informação para você... Tiago, eu nem consegui copiar, olha... Dá o print, deixa salvo aí e aí você vai estudar posteriormente, né? Sempre eu vou explicar e vou apagar sempre. Então dá o print e salva para você. Então vamos lá. Terceira figura de linguagem. Catacrese. Tiago, o que é catacrese? Bom, a catacrese, ela se caracteriza pelo uso de palavras, uso de uma palavra, vou colocar assim, né? Uso de uma palavra, em um contexto, em um contexto não habitual. Uso de uma palavra, em um contexto não habitual. Olha, observa o que eu vou colocar aqui. Letra A. O dente do alho. Eu utilizei um dente de alho para fazer a receita. Pessoal, alho morde? Não. Mas ele tem dente. Observe, você aplicou a palavra dente em um contexto que não é comum para a palavra dente. O dente eu encontro em uma boca, e não em um alho. E aqui, o dente do alho. Obviamente que a palavra dente foi aplicada em um contexto que não é habitual. Aí, tenho aqui a asa da xícara. Olha, eu nunca vi uma xícara voando. Então, observe que eu apliquei a palavra asa em um contexto que não é comum para essa palavra. Um contexto que não é comum para essa palavra. Da mesma forma, o braço da cadeira. O braço da cadeira. Cadeira não tem braço, pessoal. Mas eu digo que tem, porque eu não tenho nenhum nome adequado para dar para aquela parte da cadeira que nós chamamos de braço. É mais fácil chamar de braço. Da mesma forma, eu não tenho um nome. Talvez até tenha. Claro que deve ter. Um nome científico para aquela parte do alho que nós chamamos de dente. Mas, de maneira popular, nós preferimos chamar de dente porque parece ali com dente, vamos dizer assim. E eu utilizo a palavra em um contexto que não seria comum, aquela palavra. Asa da xícara. A xícara não voa. Mas tem uma parte lá que acharam parecida. Aquela parte com uma asa e foi denominada de asa. Por não ter um nome mais direto, mais específico, mais adequado naquele momento, foi utilizada a palavra asa. O pé da barriga. Diretor, sua barriga tem um pé? Tá certo, diretor. Eu não posso passar essa informação para os alunos. Olha, então, o pé da barriga. A palavra pé foi aplicada em um contexto que não é habitual. Em um contexto que não é habitual. Então, tá aqui. Dente, asa, braço, pé. Palavras que não foram aplicadas em contextos reais. Isto é, foram aplicadas em um contexto não habitual, em uma situação que não é comum. Tudo bem? Entendido o que é catacrese? Vou para a próxima figura de linguagem. Vamos lá. Próxima figura de linguagem. É a quarta? Quarta, né? Metonímia. Metonímia. Metonímia se caracteriza pela troca de uma palavra por outra, por terem uma forte relação de sentido entre elas. veja que não existe nenhuma relação de sentido entre a palavra dente e alho, porque o alho não tem boca, então ele não tem dente. Não existe nenhuma relação de sentido, mas eu aplico a palavra dente em um contexto que não é comum a palavra dente. Aquilo é catacrese. Aqui, observa. Letra A. Eu sempre leio Machado de Assis. Eu sempre leio Machado de Assis. Olha, pessoal, eu não peço para Machado de Assis ficar na minha frente Machado, por favor, fica aí em pé para que eu possa ler você. Eu não vou fazer isso. Na verdade, o que eu estou fazendo é lendo as obras de Machado, até porque Machado já morreu. Nem posso pedir para Machado ficar em pé. Mas eu vou ler as obras de Machado de Assis. Então o que eu fiz aqui? Eu troquei a palavra obra ou a palavra obras pelo nome do autor. Olha, houve uma troca aqui da palavra obra pelo nome do autor. A obra pelo autor, o autor pela obra, isso é metonímia. Da mesma forma aqui, olha. O bronze, o bronze, soava na torre da igreja. Na torre da igreja. O bronze soava na torre da igreja. Pessoal, o bronze soava. O que é soar? Produzir som. Se o bronze soava na torre da igreja, quem é que é feito de bronze estar na torre da igreja? O sino. Então aqui, o que é que eu fiz? Troquei o sino pelo material que constitui o sino. Então eu tenho o objeto, que era o sino. Troquei o objeto pelo material que constitui esse objeto. Bom, pessoal, eu poderia utilizar vários exemplos além desses dois aqui. Vários exemplos. Certo? Por exemplo, mais um. O estádio aplaudiu os jogadores. O estádio aplaudiu os jogadores. Pessoal, o estádio não tem braços gigantescos para aplaudir os jogadores. Quem aplaudiu os jogadores foram os torcedores que estavam no estádio. Mas eu troquei a palavra torcedores por estádio porque existe uma relação muito forte entre o estádio e os torcedores. Da mesma forma que existe uma relação forte entre Machado de Assis e a sua obra. Da mesma forma que existe uma forte relação entre o sino e o bronze. Porque o bronze é o material que constitui o sino. A vela foi além mar. A vela navegava no mar. Olha, vela eu utilizei no lugar de barco. Existe uma relação entre vela e barco? Sim. Então, se existe essa forte relação, é metonímia. Certo? Eu lembro de um trecho de um poema de Drummond em que ele diz assim O bonde passa cheio de pernas. O bonde passa cheio de pernas. Veja, quer dizer que só havia pernas no bonde? Claro que não, né? Só que foi o que mais chamou a atenção de Drummond naquele momento. O bonde lotado, as pessoas em pé no bonde, que era muito comum. Lembrando que lotação, ônibus lotado, não é de hoje não, viu? Se você pegar fotos e vídeos lá do início do século XX, início do século XX, né? Você vai perceber que os bondes andavam lotados, as pessoas em pé no bonde. Então, isso chamou a atenção de Drummond. E Drummond construiu a frase dizendo o bonde passa cheio de pernas. Porque foi o que ele mais viu, o que chamou a atenção dele foram as pernas das pessoas. E aí, claro, Drummond trocou as pessoas pelas pernas. O bonde passa cheio de pernas. Tudo bem? Vou para a próxima figura de linguagem. Bom, pessoal, a próxima figura de linguagem é chamada de hiperbole. hiperbole é um exagero. Exagero. Pessoal, a palavra exagero não tem i depois do é, não, viu? Não é exagero, não. É exagero. Dessa forma aí como eu escrevi. Aí, exemplo. Diretor, eu estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome. Meu diretor não tem nem pena de mim. Morrendo de fome. Diretor, bem que o senhor poderia fazer um bolinho da próxima vez, quando eu vier gravar. Ou então, fazer um churrasquinho para a gente comer com uma cervejinha, porque eu já vou tomando aqui. Então, mas meu diretor fica calado porque ele sabe que não pode falar. Olha, estou morrendo de fome. O que é que acontece? Eu não estou morrendo de fome. Essa é só uma forma conotativa, metafórica, figurada. Quando eu falo linguagem metafórica, não significa que eu tenho que ter necessariamente uma metáfora, não. Linguagem metafórica, eu entendo como linguagem conotativa, linguagem figurada. São sinônimas. Claro que metáfora, você já viu o que é. Estou morrendo de fome. É a linguagem figurada. Eu não estou morrendo, realmente. Só foi um exagero para o meu diretor correr e pegar aquele bolo gostoso. Olha, então o que é que acontece? Eu digo assim, andei mil léguas para comprar um refrigerante. Refrigerante. Olha, refrigerante também seria tão bom, diretor. Olha, andei mil léguas para comprar o refrigerante. O refrigerante. O que é que acontece? Eu exagerei, eu não andei mil léguas. Eu andei muito. Então, é um exagero. Tudo bem? Você já entendeu o que é hipérbolo. Hipérbole. Aí eu venho aqui, olha, com a chamada antítese. Antítese ocorre quando eu percebo palavras opostas. Palavras opostas. Com sentido contrário. Certo? Palavras opostas. Exemplo. Aqui a antítese é muito tranquila, né? Exemplo. No alto... daquele morro mora... 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 um... homem... baixo... não sei que frase foi essa que eu inventei, mas, olha, no alto daquele morro mora um homem baixo. Pessoal, há palavras contrárias aqui, olha. Alto e baixo. Palavras com sentidos contrários, opostos, representam o que nós chamamos de antítese. Então, não vou colocar outro exemplo, mas, olha, alto, baixo, gordo, magro, longe e perto, né? são palavras com sentido contrário e se elas aparecem na frase, eu vou dizer que há antítese. Mas, por favor, não confunda antítese. Eu vou ficar aqui do lado para quem quer tirar o print, de repente, olha. Está aqui o quadro por inteiro, então venham para cá. sétima figura linguagem, você não pode confundir antítese com paradoxo. Muita gente confunde, né? Antítese com paradoxo. Paradoxo. Olha, aqui no paradoxo, eu tenho ideias, ideias, contrárias, contrárias, e incoerentes, incoerentes. Olha, pessoal, a gente vai notar que há ideias contrárias, mas ideias que não vão ter um sentido, não vão trazer uma lógica, né? O grande exemplo disso aqui, pessoal, é o poema, é um trecho do poema de Camões, Os Lusíadas, em que Camões diz assim, olha, amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. é ferida que dói e não se sente. Bom, aqui já basta. meu diretor, quando o senhor conheceu a diretora, o senhor pensava assim, é ferida que dói e não se sente. O senhor chegou a sentir isso, ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É emocionante isso, diretor. Olha, é ferida que dói e não se sente. Olha, o pessoal discute muito, diretor, se quando Camões fez isso aqui, é ferida que dói e não se sente, se ele estava falando do amor ou da paixão. Porque ele fala aqui de amor, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Eu acho que Camões estava apaixonado e achava que era amor. Porque, veja, amor não faz o camarada sofrer. O que faz o camarada sofrer, diretor, é paixão. Porque, entenda, é ferida que dói e não se sente. Ei, Ezio, meu outro diretor, tu fala uma coisa. Você já sofreu assim? Veja, é ferida que dói e não se sente. Eu acho que, meu diretor, presta atenção em mim, eu acho que ele estava, na verdade, falando o seguinte, que o camarada quando está apaixonado e não é correspondido, eu acho que foi o caso de Camões, estava lá Camões, doido por uma boizinha e a boizinha não estava nem aí para ele, porque ele era feio para caramba. Aí, ele sentia a dor por dentro, a dor emocional, mas ele não sentia fisicamente a dor. Olha, é ferida que dói. Dói onde? Na alma do camarada. E não se sente. Isto é, ele não sente a dor fisicamente. Concorda, meu diretor? Isso aí, esse diretor fala, tá vendo? Aquilo ali. Olha, vamos lá, próximo ponto, oitava figurão. Ah, sabe o que eu vou lembrar aqui? Nessa oitava? Hipérbato. Tiago, você não falou disso quase agora? Não. Eu falei sobre hipérbole. Hipérbole é exagero. Eu estou morrendo de fome, eu andei mil léguas. Hipérbato é isso aqui, olha. Inversão, inversão, acentuada, quando eu falo de acentuada aqui, pessoal, é intensa, certo? Acentuada, intensa, inversão acentuada dos termos da oração. Inversão acentuada dos termos da oração. Exemplo, opa, antes do exemplo, deixa eu colocar o seguinte, Tiago, como é que eu vou saber se os termos da oração foram invertidos, foram deslocados, se eu não souber qual seria a ordem desses termos? Bom, essa ordem é o que nós chamamos de ordem direta. Entenda, a ordem direta. Quantas pessoas no meu Instagram? Olha aí, muita gente, muita gente aí no Instagram ao vivo, não é isso? Então, olha, ordem direta da oração, sujeito, olha, você que vai fazer um concurso para PM, você que está naquela luta, com aquele sonho de ser policial militar, de entrar nas carreiras policiais, esse é um assunto fundamental, afinal de contas, como eu disse no início, os dois últimos editais para PM de Pernambuco, 2016, 2018, trouxeram o assunto de figuras de linguagem, certo? Os dois últimos editais. Então, você tem que saber isso aqui? Tem. Agora, Tiago, estava na prova? Não, não estava na prova. Mas isso aí você não pode levar em conta, porque vai que fica na tua cabeça, ah, não vou estudar não, porque nas duas últimas provas ele colocou no edital, quer dizer, nos dois últimos concursos, ele colocou no edital, mas não colocou na prova. Ah, então não vou estudar. E se cair? Agora, neste ano, na prova da PM, né? Lembrando, nós temos novidade, novidades, não apenas uma, nós temos novidades para vocês, eu tenho novidade, mas eu não vou divulgar essa novidade no meu Instagram, essa novidade vai estar no meu canal do YouTube, você que ainda não me segue, é o meu canal do YouTube, você encontra lá, Português com Tiago Xavier, né? Lembrando que meu Tiago não tem H, é T-I-A-G-O, quase que não sai, diretor, eu fui pensar no Xavier já, olha, meu diretor fica rindo aqui, T-I-A-G-O, Xavier com X, Tiago Xavier, então vamos lá, Português com Tiago Xavier, se você ainda não segue meu canal, vai lá, segue, dá o like, né diretor, como é que o pessoal diz? Dá o like, aperta o sininho para receber notificações, faz o teu comentário e compartilha o vídeo que você assistir. Lembrando, vou lançar um vídeo tratando sobre concursos públicos, educação, né, eu não vou dizer como é esse vídeo, mas eu quero que você fique atento lá ao meu canal, fica atento, há muitas novidades aí de concurso público, mas eu só vou divulgar no meu canal do YouTube, beleza? Então olha só, a ordem direta da oração é sujeito, verbo, complemento, e adjunto adverbial, adjunto adverbial. Nessa ordem, não tem nada a ver com figuras, o que eu vou dizer agora, mas nessa ordem eu não posso colocar pontuação, eu não posso separar sujeito e verbo com uma vírgula, se eu colocar está errado, verbo e complemento também não posso colocar, vai estar errado, complemento e adjunto também não posso colocar vírgula aqui, apesar de que quando o adjunto é muito longo, a vírgula pode ser empregada, mas é facultativa, certo? Então essa é a ordem direta da oração, sujeito, verbo, complemento e adjunto. O exemplo que eu vou colocar de hipérbato, lembrando que é hipérbato mesmo, não confunda com hipérbole, hipérbato, inversão acentuada dos termos da oração. O exemplo clássico disso aqui está no nosso hino nacional. Você já notou que você canta o hino nacional, você não sabe nem o que está cantando. Diretor, o cara lá fica, ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Se você parar o camarada nesse momento, peraí, me diz aí o que você cantou até agora, o que você entende disso aí? Ele vai dizer, é Brasil, veja, porque ele não sabe o que ele disse, então o camarada está aqui. Veja, vou colocar aqui para a gente entender. Olha, sim, ah sim, eu esqueci, meu diretor. Pessoal, dá o print, só dessa partezinha, é porque realmente eu esqueci. Olha, vamos lá, volta o vídeo então, dá o print, porque realmente eu esqueci, olha a minha cabeça. Então, exemplo aqui, olha, de Iperrabatô. ouviram do Ipiranga, meu diretor, quanto tempo eu tenho? Acabou? Já passou? Ouviram do Ipiranga? Acabou, meu diretor? Ah, então se acabou, eu volto daqui a pouco no próximo bloco. eu vou deixar aqui porque vocês ficam curiosos, eu não vou nem terminar no próximo bloco, eu continuo esse assunto de figuras e linguagem. Até lá.